Música Os roteiros são os mais variados, no itinerário diversas opções turísticas da região. O Rota São Paulo já está em sua sexta edição e já atendeu mais de 30 mil turistas só neste ano. Música Antigamente ela tinha capacidade para gerar energia, para gerar energia e para gerar energia. Música Música Idealizado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, o programa conta com infraestrutura adequada, ônibus modernos e total conforto, além de garantir ao turista a oportunidade de conhecer belezas naturais, patrimônios históricos, pontos turísticos, tudo isso acompanhado de guia especializado que garante ao passeio um verdadeiro mergulho na história. Música Os roteiros são diversos e facilitam a integração turística entre as nove cidades da região. Desde sua primeira edição em 2011, o Rota São Paulo já embarcou mais de 270 mil pessoas. Além de desenvolver o turismo, o programa garante aquecimento no comércio e geração de empregos. Música 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 Música